Agora com o jogador Adame da equipe do São Caetano, após a classificação, o azulão está na fase semifinal da Copa Paulista. Adame, como é que foi ter atuado nesse jogo como titular, um jogo difícil, fora de casa, uma equipe qualificada e veio a classificação diante do Botafogo. Parabéns. Obrigado. Foi uma sensação muito boa, porque a gente vem trabalhando muito forte, a gente vem se doando, então chegou o momento de colher os frutos. Graças a Deus eu pude ajudar a equipe com a confiança do Axel, que colocou eu como titular. E só agradecer ao grupo, a todos. Adame, mesmo jogando fora de casa, e aquela pressão psicológica talvez, mas as chances de mais perigo que tiveram na partida foram todas do São Caetano. O São Caetano em todo momento teve o controle do jogo. Sim, independente da gente ter feito o resultado em casa, a gente entrou para explorar os contra-ataques, principalmente, a gente sabia da velocidade que a gente tinha e alguns pontos da equipe do Botafogo. E conseguimos aproveitar alguns contra-ataques, alguns faltou uma definição melhor, mas conseguimos finalizar um e fazer o gol que resultou nessa classificação. Uma coisa também que ficou muito clara, as várias triangulações do time. Esse time, quando pega um gramado com uma condição melhor de jogo, ele consegue trocar bem passes, mesmo os jogadores que, de repente, não estavam atuando tanto, mas entram e conseguem. Qual é essa qualidade técnica que o time mostra tanto nas partidas? Ah, nosso grupo é um grupo muito qualificado, tanto tecnicamente, taticamente, então as triangulações saem natural, né? Ainda com a ajuda do campo, que possibilita que aconteça as triangulações, as ultrapassagens laterais, às vezes até do próprio volante, como aconteceu no jogo. Então, é algo que flui naturalmente. Adame, fala um pouco da sua carreira aí, como você chegou aqui no São Caetano, o torcedor está feliz da vida com a sua partida de ontem, com a classificação, mas fala um pouquinho mais também sobre sua carreira para ele. Ah, eu comecei no 15 de Prascaba, daí, após isso, eu fui para o Mato Grosso do Sul, voltei para Minas, daí, fui para a Ucrânia esse ano, que, infelizmente, resultou na guerra, e acabei voltando para o Desportivo, disputando a Série A3, e após isso, veio o convite do São Caetano, onde não pensei duas vezes, por ser um clube de muita tradição, muito nome, então, estou feliz de estar aqui, a torcida pode esperar muita entrega novamente, e só agradecer mesmo. Legal. O jogo ontem teve momentos de dificuldade, principalmente no final, o time querendo ir para cima, uma bola na trave, a saída do capitão, o Jefferson entrando, entrando muito seguro. Como é que você pode resumir ali os últimos instantes do jogo? Ah, foi complicado, ainda mais para a gente que ficou de fora esses minutos finais, foi um teste para o nosso coração mesmo, porque aquela bola na trave parece que congelou tudo, todo mundo parou e foi em câmera lenta, mas, graças a Deus, deu tudo certo, o Jefferson entrou muito bem também, sabíamos da qualidade dele, da confiança que temos por ele, e sabíamos que vai cumprir tudo o que é esperado dele. E agora, dá para escolher adversário? Como é que fica a cabeça do atleta? É descansar depois de um jogo tão difícil, e, enfim, começar a trabalhar independente de quem vir, né? Faltam quatro partidas para o título, duas partidas para poder chegar na grande decisão e poder ter o calendário nacional, como é que está o grupo em relação a isso? Não, acredito que escolher adversário não faz parte dos nossos planos, porque a gente sabe da nossa qualidade, sabemos dos adversários que estão lá, que são todos qualificados, então é focar no nosso trabalho, continuar fazendo tudo que vem feito e se entregar muito nos treinos, então vamos plantar para poder colher tudo o que a gente deseja mesmo. E aí E aí Tchau, tchau.